Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Tão furioso Derrubando o homem entre outros animais Derrubando o homem entre outros animais Derrubando as canas cedo nesse matagás Derrubando o árvore do pensamento Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso Esse teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Esse teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Derrubando o árvore do pensamento Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio Tão furioso Esse teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Esse teu amigo vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar 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 O orbitsamento ele foi arrastar Fale assim, eu sou o seu décimo sexto pai, sou primogênito do teu amor primeiro virandeiro, ao conviteiro das mulheres que corriam sobre teu nariz. Me deve respeito pelo menos dinheiro, és o cometa furoblante que te espatifou, o acherode pequeno que todos chamam de terra, o acherode pequeno que todos chamam de terra. Oh! Tu me dona desse teu olhar, quatro eros, prenda tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora que vá criação. E outros eidos não se dissimularia a sua criação. E foi o silêncio que me torce no meio, pelo cometa furoblante que te espatifou, o acherode pequeno que todos chamam de terra. O acherode pequeno que todos chamam de terra. Que vitória desse teu olhar, quatro eros, prende tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora, que má criação. E os sujeitos não se dissimularia a sua criação. E foi o silêncio que me torce no meio, pelo cometa furoblante que te espatifou, o acherode pequeno que todos chamam de terra. O acherode pequeno que todos chamam de terra. O que é isso?